No Vale do Aço, o Shopping de Patinga está oferecendo uma programação especial gratuita para crianças e adultos. A iniciativa envolve atividades lúdicas e de leitura para esse período de férias. A ideia é boa, né? Gisele Ferreira conversou com o assistente de marketing do Shopping e conta detalhes pra gente. Oi, Gisele. Oi, Nico. Janeiro, a gente já sabe que é sinônimo de férias. E aqui em Patinga, no Shopping, tem uma programação especial. Olha aqui, a gente está de frente a um espaço de leitura. A gente tem espaço tanto para adulto quanto para criança também se divertir. Mas eu vou conversar com a Raíssa, que é assistente de marketing aqui do Shopping. Chega aqui, Raíssa. Raíssa, boa tarde. Como que está essa programação de férias para quem vai ficar aqui em Patinga? Então, a gente planejou uma programação muito especial esse ano, nesse mês de janeiro. A gente tem desde esse espaço de leitura aqui, que ele vai até o final do mês, né? Até o dia 31 de janeiro. Até também oficinas gratuitas infantis. A ideia é fazer algo que as crianças possam, de fato, vir ao shopping, passear e que tenha essa experiência também gratuita, né? Então, esse espaço de leitura aqui, em parceria com o Centro Cultural Osiminas, eles trouxeram parte do acervo deles da Biblioteca Central de Ideias. E a ideia é que aqui possa ser um espaço para a família mesmo, para a criança brincar, para a criança ler, colorir. E também a gente tem para os adultos que podem ficar aqui acompanhando os seus filhos. E também, no segundo piso, a gente tem as oficinas infantis de férias, né? Então, até o dia 28 de janeiro, a gente tem espaçados durante as semanas e em horários específicos, algumas oficinas, oficina de pintura e gesso, oficina de customização de bucket hat. A gente fez uma programação bem diversa, assim, para todas as crianças, para todas as idades. E para que todo mundo possa realmente se divertir. Para poder fazer parte da oficina, precisa fazer a inscrição? Como que é o processo? Sim, a gente fez a ideia de ter uma inscrição prévia via Simpla. Então, a pessoa pode entrar no Instagram do shopping. E por lá, tem os direcionamentos que a pessoa pode fazer a inscrição por meio desse link. Então, o ideal é ter essa inscrição prévia, né? Porque a gente tem um acompanhamento de monitora. Então, a ideia é que seja algo bem organizado e que as crianças possam aproveitar ao máximo essa experiência. E o melhor de tudo, de graça, né, Raí? Exatamente. As oficinas, elas são gratuitas. O espaço também aqui é gratuito. Aos sábados, a gente tem contação de histórias aqui, a partir das 16 horas. Então, a ideia é que, tanto durante a semana, quanto no final de semana, as famílias possam vir ao shopping e possam se divertir e gratuitamente. Vai até que dia mesmo, Raí? As contações de histórias são aos sábados. O espaço aqui de leitura, ele fica aberto de 2 às 22, de segunda a sábado e aos domingos, meio dia 18. E ele vai até o final de janeiro. Já as programações infantis, elas são no segundo piso e elas são espaçadas durante as semanas e são até o dia 28 de janeiro. Obrigada, Raíssa. Pois é, Nico, não dá pra ficar de fora, né? Você que é vovô, olha só, sai daí de Governador Valadares e venha trazer o seu netinho aqui pro Vale do Asso pra poder participar da férias de janeiro aqui no shopping. Até lá, Nico. Tchau! Tchau, Gisele. Vamos levar o Henrique aí, né? É, e preparar também o bolso pro açaí, que ali gosta do açaí, viu? Nossa, o Deus! Aí, Gisele, se você pagar o açaí pra ele, eu levo ele aí, tá?